Meio Norte, em cima do lance, mais uma ocorrência da Polícia Civil, atendida pela Polícia Civil. Este camarada tá deixando aqui a viatura? É um homem ou uma mulher? Só mereceu um favor da senhora, uma mulher. Ela tá vindo de onde, companheiro? O que aconteceu? A senhora tá moradora de onde? Eu morava em Parque São Jorge. Parque São Jorge é lá no bairro de Santo Antônio, ali no Promorá, né? Uhum. Como é o seu nome? Rosinha. Qual é a sua idade? 17. Você é de maior ou de menor? Mas tá enquadrada como de maior ali, na ficha. Sou de menor. Você não tá querendo enganar a polícia, não? Não. O que aconteceu? Conte aí. Não é porque eu sou catadora de ferro e plástico, aí nós tava caçando ferro, aí o Pulinho com o lado disse que nós távamos roubando a corra do ônibus dele. Nós não roubamos, nós achamos do outro lado da avenida. Aí nós peguemos. O vereador Pulinho aqui. Uhum. Aí lá você vem ele gritando, nós. O Pulinho? Uhum. Gritando como? Chamando as ladrão, nós tínhamos achado no meio da rua, do outro lado. Não andam na oficina dele, nós não tavam, nós tavam do outro lado. Pois é. Aí achado não é roubado, né? É. Foi ele que chamou a polícia, né? Foi. E ele não teve nenhum tipo, assim, uma postura de benevolência com vocês, de ajudar vocês? Não. Vocês eram quantas pessoas? Só ele e meu colega. Seu namorado? Só ele. Seu nome é Rosinha, né? Uhum. Você é usuária de pedra? Sou. E é só pra manter o vício? Não. Você lamenta ser sido enquadrada só por um roubo de um ferro? Uhum. Você lamenta isso, puxar uma cadeia só por um roubo de uma barra de ferro? É triste. É? Você já conhece a cadeia? Não, eu nunca fui preso, não. Não, né? Qual é o distrito que você foi preso? Nenhum. Não, você tá vindo de qual delegacia? Olha do... do parque. Você não tem família, não tem pai, não tem mãe? Não, mas eu peço pra me ligar, mas ninguém não quer chamar eles. Ah, sua família ainda nem foi comunicada? Não.